Estamos aqui no município de Primavera. Aqui ao meu lado está a Prefeita Constitucional, Nasa. Como é conhecida e chamada carinhosamente. Nasa, vamos começar essa entrevista comentando os trabalhos em saúde e educação. No setor de saúde, o que a atual administração vem fazendo para proporcionar uma boa prestação de serviços de saúde, Prefeita? Dentro do possível, a gente vem procurando realmente o nosso município. É um município que não tem algum hospital. Nós só funcionamos com o PSF. Mas dentro do possível, a gente sempre atendendo as pessoas. Como agora compramos uma ambulância com recurso próprio, o recurso próprio da ambulância. O médico, temos o médico também, a medicação. Dentro do possível, mesmo com a verba que está vindo. Muito pouca. Mas o município e a Prefeitura sempre ajudando para ver se conseguimos um melhor atendimento. Fala em médico, Nasa. O Governo Federal lançou o programa Mais Médicos. Esse programa chegou aqui e a Prefeitura aderiu ao programa? Graças a Deus. Ele chegou aqui e nós temos dois médicos. Excelente médico, que nós chamamos os cubanos. Então, a doutora Alessandra e o doutor Alexandre. Então, ele é um médico que atende muito bem, capacitado, a altura que um município pode dizer assim, eu tenho um médico cubano. Muito bem, Prefeita. Nos casos de média e alta complexidade, a Prefeitura garante a remoção desses enfermos para os centros mais avançados? Com certeza. Temos também o carro do SAMU, para fazer os socorros. E temos as duas ambulâncias, que não é o suficiente, mas sempre quando aparece qualquer coisa de máscara, o médico leva para a escada e a escada encaminha para os outros hospitais do centro de Recife. Não desmerecendo, claro, as outras áreas, os outros setores da administração pública, a gente sempre pergunta sobre saúde e educação, que são as duas que realmente merecem especial atenção. No caso da educação, merenda escolar, transporte de estudantes, enfim, valorização do magistério. Como a Prefeitura vem atuando nesse setor, Prefeita? No setor educacional, nós estamos dentro dos padrões, porque a merenda de qualidade, professores capacitados, uma excelente secretária de educação, direção, então nós estamos bem aparelhados, como diz, no setor da educação. A qualidade de ensino vem melhorando? A qualidade de ensino vem a cada dia melhor, sempre atingindo as metas do governo, e então o ensino de primavera é um ensino que não deixa a desejar, e sim as pessoas têm vontade de vir para cá. Prefeita Nasa, com relação à Câmara de Vereadores, como é que está o relacionamento aqui em primavera? Existe harmonia? Existe, em todos os municípios existem os nossos adversários. Faz parte da democracia? Faz parte da democracia, nós temos adversários assim, mas que nós não temos intrigado tanto nada. Então, se é um, agora mesmo está indo para outro partido, mas que somos amigos, não tem inimigo dentro da Câmara, não. Vamos aproveitar, Prefeita, aqui o espaço do Portal Comunicação, e solicitar, reivindicar, renovar o pedido ao governador Paulo Câmara, para que ele destine mais benefícios, mais ações aqui para a primavera. Olha, o que nós temos a pedir ao nosso governador é que ele realmente, como ele chegou aqui no dia 23 de julho do mês passado, e ele comprometeu-se com a população primaverense de fazer a pamentação da Usina União, com o alargamento da ponte e até a Cachoeira do Urubu. E também, dito em praça, porque que a Cachoeira do Urubu, que hoje pertence ao Estado, vai voltar para o município. Então, isso é um pedido, como prefeita, que todos os municípios pedem a isso aí, como a Zé Projeto.